Olá, bom dia! Hoje é dia 30 de janeiro, primeira sessão, sessão extraordinária, a primeira sob o comando do presidente Dilma Santiago. Estamos aqui com o vereador Roló. Roló, é mais um ano que se inicia, né? Então, muitos desafios e aí começar o ano legislativo a partir da próxima sessão. Com certeza, Gutenberg. A expectativa é muito boa, né? O presidente aí está com boas intenções, apesar de que a ex-presidente foi um excelente presidente, mas é isso aí, a legislatura tem isso aí, dois em dois anos, troca de presidente. Nós estamos aqui otimistas, temos certeza que a gente vai deslanchar agora, a administração do prefeito de ano de Natal começou a deslanchar, a cidade está ficando bonita, a cidade está prazerosa, está todo mundo se empenhando, todos os locais que você está indo agora, está tendo frente de trabalho e é isso que nós, como vereador, como representante do povo, buscamos para a sociedade, né? Hoje nós viemos aqui, temos votações importantes, apesar de que nós ainda estamos de recesso, mas para atender os anseios da comunidade, nós viemos para fazer essa sessão e daqui para frente vai ser assim, correr atrás, lutar contra o tempo, pedir a Deus para ajudar, dar uma colaborada aí na chuva, que as obras estão aí em grande quantidade e eu tenho certeza que a população de Porto Seguro não vai se decepcionar. Nós estamos junto com o prefeito, buscando as melhorias para a cidade, o prefeito está com boas intenções e eu tenho certeza, Gutenberg, que Porto Seguro terá um ano de grande vitória, com grandes obras e grandes realizações. Esse é o nosso objetivo, é isso que nós queremos para a população de Porto Seguro.